Fala turma, esses dias eu tava lembrando algumas coisas do quando eu comecei a eletrônica, né? Eu tava lembrando dos vendedores, vários vendedores bons, ruins, alguns que falaram, deram umas dicas interessantes, né? Outros que não. E eu queria lembrar um pouquinho algumas coisas, até mesmo porque eu comecei a perceber que eu tô esquecendo esses casos, né? Eu tive que puxar bem pela memória, eram acontecimentos que eram bem vivos na memória, elas estão sumindo. Então eu queria gravar esse vídeo aqui como uma curiosidade, né? E trocar uma experiência com vocês. Que tipo de experiência vocês já tiveram boas e ruins, né? Com vendedores. Mas eu queria deixar esse vídeo também pra eu lembrar, né? Depois, sei lá, daqui 10 anos, né? Se eu ainda vou lembrar desses casos, ou de repente se eu vendo esse vídeo eu vou começar a lembrar, como é que é essas coisas, né? Eu até anotei aqui, fiz uma listinha, ó. Mas assim, alguns fatos muito interessantes, porque eu já encontrei vendedores muito bons e muitos ruins, né? Então é muito interessante, né? Como que tem essa diferença, né? De vendedor, você nunca sabe qual vendedor que você vai pegar. Inclusive eu até lembrei aqui um tipo de vendedor, cara. Um tipo de vendedor preguiçoso. Vou até colocar aqui, acabei de lembrar. Mas é interessante, a primeira coisa... Opa! Primeiro caso que eu lembro de interação com o vendedor, isso deve ser lá... Eu calculo que seja lá pro 93, 94. Nessa época ainda tava muito vivo, conserto de televisão, né? 93, 94. Tinha um comércio de componentes muito grandes. E eu lembro que eu peguei... Que eu tinha um... Não sei se... Agora eu não lembro se era do meu pai ou se meu pai comprou. É que eu não tô aqui com eles também. Mas aqueles livros do Instituto Universal Brasileiro... Acho que não tem nenhum aqui, tá tudo lá embaixo. E... Mas a placa é essa aqui, a placa eu tô aqui. Porque eu tô montando ela de novo. Ó a plaquinha dela aqui, ó. Tô montando de novo. E veio faltando alguns componentes, ou eu não identifiquei na época. Pode ser também que tenha acontecido. Ou eu perdi, não sei. Só sei que eu fui comprar os componentes. E aí eu fui com uma lista, imagina. A lista era um parágrafo de 10 linhas. A T01, transistor 01. Tal, tal, tal. Tinha toda uma descrição. Capacitor 01. Aí tinha lá, estiroflex, não sei o que. Tipo, estiroflex, tal, 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 tal. E eram umas descrições enormes dos componentes. E aí eu cheguei com essa lista, cara. E aí eu lembro até hoje do cara. Ele era um bigodudo. O cara tinha um bigode. Não porque... É porque o cara é característico, né. É emblemático, né. Não que seja um problema, mas... Tipo, o cara era um gordão. Puta do gordão, assim, tava com uma calça jeans. Lembro até hoje, pra você ver como que foi traumática a experiência. E o cara tinha um bigodão gigante, assim, grisalho. Eu já ia ter uns 50 anos já. E aí eu lembro dele pegando a lista, assim. Ele pegou a lista e jogou, assim, no balcão. Aí ele começou. Começou a ler. Aí ele começou. Ah, isso aqui... Esse componente é muito antigo. Isso aqui eu não vou ter. Isso aqui é muito velho. Não sei qual que é o equivalente. Quer dizer... Imagina só, né. Eu... O cara com uma fila de 10 pessoas lá, querendo comprar o componente. Ah, quero esse componente aqui. BU-508. Sei lá. E eu lá chegando com uma lista desse tamanho. Imagina só. Então já foi a primeira experiência traumática. Lembro até hoje do cara. Lembro até do balcão. Era... Aqueles balcão... De madeira, com vidro, né. Tinha aqueles... Aqueles balcão mesmo, tipo... De loja mesmo, né. E era uma cor média, assim. Uma madeira média, tipo... Bem clássico daqueles dos anos 80, né. Aquele que você entra... De vez em quando você vai em alguns contadores, alguma coisa mais antiga. Tem aqueles móveis... Que não é nem claro, nem escuro. Aquela coisa meio... Meio nada a ver. Meio sem cor. Mas é muito engraçado. Porque o cara já olhando naquela época, o cara... Ah, era PE-107. Ah, é PE-107. Isso não existe mais. Não sei o quê. Tem que ver qual é o equivalente no fim. Quer dizer, no fim eu acabei saindo da loja. Sem os componentes, né. Sem saber nada. E... Naquela época tinha... Eu lembro que tinha... Que eu queria comprar... Capacitor de Styroflex. O cara já falou naquela época que era antigo. Que era uma coisa antiga e não tinha mais, né. Pra você ver como é que é. PE-107. Aqueles... PE-6015, 6013. Naquela época não tinha internet. 93, 94... Eu não tinha como saber qual que era o equivalente, né. Eu não sabia nada. Eu tava aprendendo, começando. Tava montando o negócio. Pra você ver como é que era a dificuldade, né. E... Eu sei que... Que foi bem difícil. Ainda depois eu acabei achando uma outra loja. Em Santana. Que tinha esse PA-6015. No fim é o equivalente... Você pode colocar um... Um 338, 327 no lugar, né. Que é que nem eu falo. Esse 338, 327 é que nem uma aspirina, né. Você pode colocar ele em qualquer lugar que ele funcione. Entre aspas, né. Mas é... Ele funciona na maioria dos lugares que você precisa. Você pode substituir que você vai pra um 337 ou 328 que vai funcionar. 327 ou 337 ou 328, 338, né. O que muda é ganho e um pouquinho de... É... Decipação, corrente, coisas pequenininhas, né. Mas é um equivalente. Você pode colocar. E aí essa aqui foi a minha primeira decepção com vendedores. Já logo de começo. Já comecei com... Péssimos... Péssimos vendedores, né. Mas enfim. Outra coisa interessante também que eu lembrei esses dias. É que eu... Uma vez eu tava consertando... Uma fonte de uma Telefunk. Uma Telefunk que ficava aqui na sala. Eu já contei esse caso. Foi uma... Que eu consertei há muito tempo atrás. Que eu coloquei... Um resistor de potência queimado, né. E aí eu coloquei um chumacinho lá. E depois acabou queimando mais ainda a televisão. Eu fiz um... Eu substituí o resistor de potência por um chumaço de resistores. Esse chumaço queimou e levou outras coisas da televisão junto. E... E a televisão até funcionou por uns 30 segundos antes de queimar de vez, né. Mas dessa televisão aí eu extraí. Eu consegui identificar depois, né. Que ela queimou a segunda vez. Uns diodinhos queimados. E eles eram diodos de... Eram diodos listrados. Ele parecia... Ele era pintado. Era de vidro. Era um diodo comum. Eu até tentei achar ele aqui. Não consegui, tá. Mas ele era um diodinhos. Ah, é tipo esses daqui, ó. Ah, não vou conseguir. Tipo esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu não sei se eram os Eners ou o que. Mas olha como é que eles são. Tá vendo? Eles parecem resistores. Eles não são resistores. E aí eu levei na... Eu sabia que era um diodo. Porque na... Na placa tinha o desenho de um diodo. Eu acho que eu nem sei se tinha esquema, né. Porque se eu tava mexendo com o esquema ou se eu tava... Só mexendo, né. E... Eu identifiquei esses... Uns diodinhos assim queimados. E eu levei pra... Pra... Comprar. E aí eu lembro até hoje. Porque o vendedor ele riu. Quando eu falei que era um diodo. Que eu queria esse diodo aqui. O cara ele riu. O vendedor riu. Ah, não. Isso aqui não é diodo, não. Isso aqui é resistor. E... Aí como eu tava começando, né. Isso aí eu ainda não... Não mexia com a eletrônica. Eu era... Criança ainda, né. E aí até eu lembro que na hora... Na hora eu fiquei na dúvida. Eu falei que será que é um resistor mesmo, né. Porque... Pra mim eu tinha certeza que era um diodo. Mas olha só como é que... Como é que um vendedor ruim, né. Um vendedor não sabia que existia esse tipo de diodo, né. Mas pra você ver como que um diodo... Um diodo não. Um vendedor ruim. Pode te confundir, né. Quando você tá começando. Pode te atrapalhar. E aí depois eu fiquei com essa dúvida aí. Da bastante tempo, né. Se era diodo ou não. Apesar de... Na placa tava. Mas o vendedor falava que era um resistor, né. É... Eu acabei ficando um pouquinho na dúvida. E depois... Nem sei o que aconteceu. Se eu comprei esses diodos ou não. Mas... Pra você ver como que... Tem um vendedor ruim mesmo, né. Quem sabe do que tá falando. Então assim... Você não pode levar muito a sério o vendedor. Já naquela época, hein. Isso aqui eu tô falando lá em 2005. Isso aí deve ter sido... Não, não. Acho que foi antes disso. Foi lá pros anos 2000. Por aí, né. É... Então o vendedor... Cara... Não... Nada confiável. Vendedor... Vendedor de eletrônico não é nada confiável. A não ser que você já conheça o vendedor. Sabe que ele... É uma coisa... Uma coisa boa, né. Que nem já aconteceu comigo. Já peguei vendedores bons, tá. Que deram dicas, inclusive, né. Mas... Voltando aqui a minha listinha de vendedores. Uma outra curiosidade muito interessante, cara. Isso também é lá pros anos 2000. Eu lembro que nessa época eu comprava muito... Circuito integrado digital. Nessa época eu gostava muito de eletrônica digital. Eu comecei na eletrônica pela digital, tá. Não foi na analógica. Eu não gostava de eletrônica analógica na época. Eu vim depois me desenvolver em televisões. Acabei gostando de televisões. Aí eu fui pra analógica. Mas no começo era digital. Eu comprava muito circuito integrado. Aí eu fui uma vez na... Lá na Santa Ifigênia tinha uma loja grande. Hoje em dia não existe mais. Ali na Timbiras com a Santa Ifigênia. Bem na esquina. Ah, Centenário o nome da... Da eletrônica. Eu não lembro. Era uma loja bem grande, cara. Hoje em dia é um negócio de câmera. Nossos bagulho lá. E essa loja já acabou faz muitos anos. Mas acontece que lá tinha uns balcões assim. Você podia... Era um self-service, né. Ficava assim todos os componentes. Você ia nas prateleirinhas. Hoje em dia ainda tem muito lugar que é assim. Aí você vai pegando. Colocando na cestinha. Aí eu peguei os componentes que tinha. Não tinham todos. Aí eu fui... Na hora que eu fui... Peguei um vendedor pra passar os que eu tinha encontrado, né. Ele... Eu perguntei pra ele. Ah, esses aqui não tem. Não sei lá. Ah, não tem. Aí olha só o que ele falou. É... Ah, então... Ele marcou, né. Os que tinha, os que não tinha. Ele pegou alguns lá. Mais que tinha, que ele encontrou. E aí ele... Deu uma caneta pra mim e falou, ó. Pega essa lista. Passa limpo. Porque se você chegar numa outra loja com essa lista arriscada. Eles vão te cobrar mais caro. E aí já foi outro back pra mim, né. Porque eu falei, caramba, né. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha como é que era a minha cabeça. Nunca tinha pensado que o cara via... Se o vendedor visse... E isso é uma coisa que eu levo comigo até hoje, cara. Até hoje eu nunca... Eu sempre refaço a lista. Quando eu vou comprar outros componentes, né. Em outra loja. Eu sempre refaço a lista. E eu nem mostro que eu comprei coisas em outras lojas. Ou seja, eu vou... Coloco nos bolsos, sei lá. Porque esse negócio ficou na minha cabeça, cara. Até hoje. Que o cara mandou eu refazer a lista. Porque se eu fosse em outra loja com ela arriscada. O cara ia cobrar mais caro. Eu falei, nossa. Que coisa, né. Que coisa interessante. Faz todo sentido do mundo, né. Também. O cara perdeu venda. Então ele vai querer compensar. É uma sacanagem, mas... Mas faz todo sentido do mundo. Esse foi um vendedor que foi amigo, cara. Um vendedor amigo, né. E isso me lembra até desse outro caso aqui, ó. Que eu coloquei aqui. Mas eu podia ter posto antes, ó. Componentes na Santa Efigênia. Que foi um caso recente. Foi na pandemia. Foi aí em 2020, 2021. Que eu sempre tinha uma loja lá que tinha um componente. Que era mais fácil de achar nessa loja. Não é uma loja que eu gostava. Eu não gostava nem do vendedor, pra dizer a verdade. Eu não gostava da loja. Mas era uma loja que eu encontrava o circuito... O circuito... O tal do circuito integrado eu encontrava lá. Então eu ia lá. Quando eu precisava dele, eu ia lá. E esse circuito integrado, ele me custava 5 reais. Sempre custou 5 reais, né. Desde que eu ia lá. Sei lá. Desde 2015 que eu ia lá comprar esse circuito integrado. Era sempre 5 reais. Um dia... Eu... Fiz uma compra grande antes de passar lá, né. Eu fiz um erro, um problema de logística lá. E eu comprei um... Eu comprei uma coisa grande. Um multímetro, um ferro de solda. Não lembro o que foi que eu comprei. E aí eu não consegui esconder, né. Tive que ir lá. E aí, nesse dia... O componente... A pessoa me cobrou 7,50. Isso tudo pode ser minhoca da minha cabeça, claro, né. Eu vou deixar aí nos comentários. Vocês comentem se é ou não é. Nesse dia custou 7,50. Que eu fui com um monte de coisa na mão. Com componente. Aí, nesse dia aí, eu meio que avacalhei. Também fui com sacola de componente, né. E aí, a pessoa me cobrou 7,50. Aí tem aquele caso também. Ah, foi na pandemia. Tava tudo mais caro. Que realmente, algumas coisas aumentaram na pandemia. Alguns componentes eletrônicos aumentaram. E continuam mais caros até hoje, né. Em alguns casos lá. E só que... O que deixou com a puga atrás da orelha é que... Eu fui depois comprar... Eu não compro com frequência circuito integrado, né. Eu vou uma vez por ano, sei lá. Qualquer coisa assim. Eu fui lá comprar o mesmo circuito integrado. E quanto que a pessoa me cobrou? 5 reais. E aí, será que foi uma coincidência? Será que foi pandemia? Será que essa questão aí de você chegar com... Um monte de componente na mão. A pessoa acaba cobrando mais caro. Ela fala, olha... Que desgraçado, né. Comprou todos esses componentes lá na outra loja. E agora veio procurar o que falta aqui. Será que é isso? Ou será que não é? Eu sempre fico com essa dúvida. Sempre fico com essa dúvida. Eu vou levar isso aí pro... Pro túmulo, né. Digo aí. E esse caso aí. O que vocês acham? Será que foi mesmo? Ou será que foi só uma coincidência, hein? Deixar aí nos comentários aí pra vocês me dizerem. E só pra falar mais alguns casos, né. Uma vez eu fui comprar um fusistor. O que é um fusistor, né. Aquele resistor de porcelana. A gente chama de fusistor porque é um resistor que funciona como fusível, né. Quando ele passa uma corrente muito alta, ele esquenta e queima facilmente. Pra isso que ele tá lá. Pra queimar o circuito, né. Ele queima e protege o circuito. Então é normal, a gente chama de fusistor. Tem alguns até que eles não queimam. Eles esquentam e soltam a solda do pé do resistor, né. Então ele tá lá o resistor. Ele tá com... Às vezes é uma mola. Às vezes ele é soldado. E aí quando o resistor esquenta, ele solta a solda, né. E aí você solda de novo. Você conserta o circuito e solda de novo, né. Ou às vezes ele queima mesmo e se troca o componente inteiro. Então é um resistor que funciona como um fusível, né. E... E aí... Aí um dia eu cheguei assim na loja, peguei o resistor. Ah, você tem esse fusistor aqui pra mim? Aí o cara olhou o componente e falou assim... Ah não, isso aqui não é um... Ele falou, não, esse negócio aí não existe. Isso aqui é um resistor. Quer dizer... É um resistor? É. Mas é um fusistor? É, provavelmente o cara não conhecia. Então assim, é mais um vendedor despreparado, né. Porque... Aí eu até acabei falando... Ah, pode ser um resistor mesmo, então. Você tem que fazer de besta, né. Porque você vai bater de frente com a pessoa... Que tá errado, que você sabe que tá errado. Mas que tá achando que tá certo. Não faz o menor sentido, né. E é... E é pra você ver como que tem... Vendedor ruim, né. Como tem vendedores ruins. Mas enfim, né. Esse é só um caso que eu lembrei aí nesse... Nesse... De tempo. E... Só pra acabar aqui, né. O vendedor preguiçoso. Que é a coisa mais... A pior coisa que existe. Tem uma... Uma vez eu fui... Bem emblemático, cara. Que é uma loja que... Eu não vou falar qual que é a loja. Mas é uma loja que... Lá da Santa Figenia. Que se você não encontrar... Encontrar... O que tem lá... Você tem uma peça. Você não acha em lugar nenhum. Se você não achar lá... Provavelmente você não vai achar em outro lugar também. Então é uma loja que eu vou muito. Que eu frequento muito. Só que lá... Sofre de um problema de vendedor preguiçoso, cara. As vezes parece que... A pessoa lá... Que gerencia a loja... Ela vai lá na rua... Pega uma pessoa... Ah, você quer ganhar um lanche? Vem aqui... Vem fazer um serviço aqui pra mim. E coloca ela lá como vendedor. Porque as vezes a pessoa... Claramente não sabe... O que tá fazendo, né. Outro dia... Outro dia eu fui buscar... O que que é que eu fui buscar? É um... Não era um circuito integrado. Era um transistor. Eu não lembro bem direito. Aí a pessoa não sabia o que era. Ela teve que procurar... No celular... Pra ver o que que era o componente. Pra ver onde que ela ia procurar. Aí já mostrou onde se prepara o total, né. Mas eu já cheguei a pegar... Vendedor que... Assim tem a loja... Ela tem a loja, né. E tem um estoque. Aí... A pessoa não quer ir até o estoque pra ver. A pessoa fala que não tem. Uma vez eu fui procurar um... Um... Potenciômetro que tem uma... Uma saída a mais, né. Esse aqui tem três. Esse outro que eu tava procurando. O específico é antigo. Não existe mais. Não fabrica mais. Mas ele tem uma saídinha a mais aqui. De resistência também, né. Que é pra compensar... É um loudness. Você faz o loudness. Antigamente você fazia um loudness assim, né. Você aumenta o volume. E você aumenta também esse... Esse quarto terminal. Que é uma resistência. E essa resistência você coloca como um reforço de grave, né. Não usa como um reforço de grave. Então você aumenta o volume. Você aumenta essa resistência. Que controla um circuito que aumenta o grave. Ou diminui, no caso. Você aumenta o volume e diminui o grave, no caso, né. Pra você ter um volume baixo e um grave gostoso de ouvir. Pra isso que serve. E eu sabia que lá tinha esse potenciômetro. Porque eu tinha ido uma outra vez. E a pessoa tinha me vendido, né. E a pessoa falou. Se precisar de um outro. Eu comentei, né. Que talvez eu precisasse. Se precisar de um outro. Você vem aqui. Que eu pego pra você. Só que esse vendedor. Lá os vendedores mudam muito. E esse vendedor não tava da outra vez. Que eu fui lá procurar. E tava um outro vendedor. Uma vendedora até, no caso. E ela insistia. Eu falei que tinha. Porque o outro vendedor falou que tinha. E a pessoa insistia. Falava que não tinha. E a pessoa não quis ir lá buscar. E eu precisava desse potenciômetro. Porque sem ele não tinha como fazer. Reparar o equipamento, né. Eu ia ter que devolver o equipamento manco. Eu sei que eu tive. Eu tive que ir lá umas três vezes. Eu fui lá umas três vezes. Em dias diferentes, né. Eu tive que falar pra pessoa. Aguarda que eu tô procurando peça. E até que eu consegui um outro vendedor. Aquele vendedor lá preguiçoso saiu. Eu tive que buscar um. Ir lá até que conheci de um outro vendedor. E aí esse vendedor. Ele se propôs a ir procurar no estoque. E ele achou a peça. Pra você ver como é que é. E isso não é uma vez só que aconteceu não. Aconteceu outras vezes. Conforme eu falei, né. Muda muito. Uma vez eu fui procurar a soquete. Numa televisão valvulada. Uma delta. E aí a pessoa falou que não tinha o soquete. E eu sabia que tinha. Porque eu já tinha comprado lá, né. E aí eu tive que ir outras vezes. Aí no caso era como era comigo. Eu pude esperar mais facilmente, né. E aí eu fui em outras vezes. Até que eu consegui um vendedor que foi lá. Se predispôs a buscar. E outras vezes. Aquele potenciômetro deslizante. Uma vez eu fui lá. Aí nesse caso a pessoa se predispôs a... Ela foi até duas vezes. O vendedor foi duas vezes. Ela falou. Ela pegou o potenciômetro. Aí eu vi lá. Não tava dando certo. Falei. Ah, esse aqui não serve. Aí ele falou. Ah, não. Peraí que eu vou lá buscar. Um outro. Que eu acho que é um outro modelo. Aí a pessoa foi lá. E procurou. Quer dizer. Aí sim, né. Mesmo que às vezes pode até cobrar. É até um pouco mais caro as peças lá, né. Então assim. Mas é... Pra você ver como é que... Como é que pode, né. Ter vendedor que tem preguiça de vender. É um caso bem complicado, cara. Você fica muito... Com esses exemplos tudo, né. Mostra como você fica na mão de vendedores, né. Às vezes o vendedor pode falar que não tem. Que não quer. E... Não tem jeito, né. E só pra fechar aqui. Com um vendedor bom. Eu até coloquei aqui. Aqui no caso a loja, né. Aqui na Praça da Árvore. É uma loja bem antiga. Hoje em dia. Eu nem sei se pra dizer a verdade. Eu nem sei se ainda tá aberto. Porque da última vez eu tava tão capenguinha. Eu fui lá comprar as coisas. Não tem nada mais. Virou basicamente uma assistência, né. Mas... Tinha um vendedor que não está mais lá. O último... Lá sempre teve vendedores muito bons, tá. Eu vou lá desde... 90 e qualquer coisa. Foi depois que... Depois desse velho bigodudo aqui, ó. É... Do velho bigodudo. Que eu... Procurei uma outra loja. Uma outra loja. Sabe como que eu conheci essa loja aqui? Depois desse velho bigodudo eu fui... Eu... Eu tava procurando percoloreto férrico. Que na época eu ainda tinha... Essa... Eu fazia placas, né. Eu não usava padrão. Eu fazia... Corruía minhas placas. Eu tava procurando percoloreto férrico. Eu não achava em lugar nenhum isso. Essa desgraça. Aí eu comecei a procurar em farmácia de manipulação. E... Um... Uma dessas farmácias que eu entrei... Que existe até hoje, inclusive. O cara falou... Ah, eu conheço. Eu sei... É pra correr placa, eletrônica, não sei o que. Aí ele me indicou essa... Essa... Essa loja aqui. Na época bombava, né. Tinha vários vendedores. Vendedores muito bons. Aí... Hoje em dia eu acho que não... Nem sei... O último vendedor que eu peguei lá era mais ou menos. Ele não tinha muita experiência com eletrônica, né. Ele até é bem prestativo, mas ele não tinha experiência. Então eu ficava um pouco perdido. E... Mas o último cara que sobreviveu lá, ele era muito bom, cara. Ele era muito bom. E... E ele sempre dava... Sempre discutia comigo as coisas, né. Até que... Aí eu percebi que o cara era bom mesmo. Ele dava dicas, né. Falar... Ah, você tá vendo aqui? Ele dá problema de não sei o que. Eu percebi que o cara era bom quando eu levei um... Capacitor cerâmico. Eu tava... Ele tava aqui até há pouco tempo. Que eu tava pra fazer esse vídeo. Mas eu acabei me misturando aqui. Era um capacitor cerâmico. Sei lá. Vamos dizer que isso aqui seja um capacitor cerâmico. Aí na hora que eu fui comprar o capacitor cerâmico. Pra você ver como que é a diferença entre vendedor bom e ruim. É... Ele falou... Ah, esse capacitor aqui é da Sharp, né. Não sei o que, não sei o que. Aí eu falei... Isso mesmo. Ele falou... Ah, eu trabalhei muito tempo na Sharp. E eu sei que esse capacitor dá muito problema. Ele falou... Quando você pegar uma televisão dessa, pode trocar esse capacitor. Porque ele sempre dá problema nessa televisão. Ele entra em curto. Ele entra em curto e leva lá uns... Outras pecinhas aí. Pode levar, né. Umas outras peças. Ele falou... Vai fazer uma manutenção. Troca esse capacitor. Troca tal capacitor e tal capacitor e tal. Que dá muito problema. Inclusive um dos capacitores que ele falou. É aquele de... Tem um capacitorzinho. Se você for ver essas Sharp dos anos 80. Tem um de 10 micro ali no dobrador. Que faz essa sensibilidade do dobrador. Tem um de 10 micro por 400. Não sei quanto. Ele falou... Ah, esse capacitor aí você pode trocar. Que é sempre ruim. Ele falou que já saia de fábrica. Capacitor ruim. E aí você pode ver. Tanto é que eu sempre troco esse capacitor aí. Porque é dica de vendedor. No caso um vendedor bom. Mas olha só. Olha só o desnível entre vendedores bons e ruins, né. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 ruins e 2 bons. Quase meio a meio. Mas se a gente for estender isso aí pro... Pro infinito. Com certeza o número de vendedores ruins é muito pior. É muito maior. Mas e aí. Eu acho que esse vídeo até ficou bem grande, né. O que vocês acham desse... O que vocês têm sorte com o vendedor? Tiveram sorte? Vendedor ruim? Vendedor bom? Quando estavam começando? Ou se é que ainda estão começando, né. Falem aí suas experiências. Eu acho que essa troca de experiências de vendedores dá pra dar umas boas risadas aí. Dá pra ter uma troca de experiências bem legal, né. Tá bom, turma? Então valeu aí pra quem ficou aí no vídeo. Comenta aí. De repente aí, conforme for, eu até faço uma parte 2 desse vídeo aí. E lendo os comentários aí de vocês. Tá bom, turma? Então... Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.